Dia 9, ou 9 não, dia 8 do 9, 2021 Aqui chegando Santa Rita do Araguaia, Alto do Garça Outro nome aqui, Alto do Araguaia Alto do Araguaia BR-364 Sentindo Rondonópolis, travadinha aqui ó Manifestação Nós estamos aqui parados Só está passando carro pequeno, ônibus Só carro pequeno e ônibus E carga perecível desse jeito Vamos por cá Vamos puxar dos maquinários aqui A Troll Frizanco do transporte Eu vou até pegar a placa aqui ó Aqui está apagada Rondonópolis ali está 200 e poucos km Porto Velho, 1886 Vai por cá Dia 8 do 9 de 2021 Ali ó, Alto do Araguaia 4km Estamos aqui parados Na margem da rodovia E aí E aí E aí E aí E aí E aí